Oi gente, hoje teve culto e dizer pra vocês o quanto Deus é bom, não só comigo, mas com todos que eu conheço que estão na mesma fé, porque aqui não tá fácil, aqui na cidade aumentou muito as casas, mas por descuido mesmo, né, das pessoas, que acho que não estamos em quarentena, mas estamos, a gente tá trabalhando, mas com todos os cuidados, se você não vai trabalhar, não tem necessidade de sair de casa, não sai, fica em casa mesmo, porque Deus cuida, mas a gente também tem que, né, ter o bom senso. Mas dizer que tudo isso é pra gente pensar mais em Deus, buscar mais a Deus e adorá-lo, porque se não fosse Deus, eu acredito que isso já estava bem pior, já estava mais difícil. Mas como Deus é bom e misericordioso, Ele tem nos guardado e nos dando bom ânimo, porque não é fácil você ficar em casa, né, como a gente já ficou vários dias em casa, é deprimente, a gente fica acostumada a trabalhar, a sair cedo de casa, não é fácil. Imagina pras crianças que estão indo na escola e estão todas em casa aí, fazendo aula online, que isso também não funciona não, eu tô tendo aula online do curso, né, não tô gostando, não tô entendendo muita coisa, tá bem difícil, tem passado muito trabalho pra gente, os professores, e não tá sendo fácil. Mas a gente vai e vai levando, até onde Deus permitir, nós vamos levando. E o culto hoje foi bênção de Deus, onde eu pude voltar meu pensamento, algum tempo atrás, e ver o que Deus é maravilhoso, que Ele nos provei de tudo. Ele nunca disse que a gente não teria aflições, nunca disse que a gente não teria luta, né, Ele sempre disse isso, que no mundo tereis aflições, mas pra gente ter bom ânimo, né, porque Ele tá com a gente. E eu creio que Jesus tem intercedido por nós, junto ao Pai, e é com Ele que nós temos que contar, porque se Ele não der sabedoria, pra tirar a vacina ou outro remédio, não vai, não dá certo. E eu tenho muita fé em Deus, e eu creio muito em Deus, porque Ele já me curou, curou o meu filho mais novo, e de algo que eu não esperava, né, a cura, no meu caso. Porque convivi com isso há anos, 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 tipo assim, eu tenho 43 anos, desde que eu me entendo por gente. Vamos dizer, 5 anos que eu lembro das coisas assim, eu já tinha esse problema. Então, num determinado momento da minha vida, eu falei assim, não, eu não vou pedir isso pra Deus. Eu acho tão pouco pedir isso pra Deus, porque tem gente que passa por mais dificuldades, e tem doenças mais graves, que eu acredito que isso é mais importante pra Deus. do que o meu problema, que era, não era uma doença, né, assim, grave, que eu ia morrer disso. Era só um problema na fala, e que Deus, no tempo dele, ia curar ou ia deixar. E eu entreguei na mão dele, mas ele entendeu que eu já tinha entendido, que era no tempo dele, não no meu tempo. E como ele é maravilhoso. E desde então, eu deixei na mão dele. E um dia ele me curou. Um dia ele me curou, e eu fiquei assim, Deus me curou hoje. Foi o dia mais feliz da minha vida, entre tantos outros que ele me proporcionou. Foi o dia que ele, que eu subi no altar, tinha pedido pra minha pastora não me chamar. Mas ela me chamou, porque era um evento de mulheres, eu não queria falar. Mesmo sendo dirigente, eu não queria falar. Eu disse, não, você pode subir aí, você fala. E que eu vou ficar com vergonha, assim, ah, mas você fala, todos os cultos você fala, das irmãs, assim, ah, mas as irmãs daqui, tem várias irmãs e eu não quero falar. Mas Deus foi tão incrível aquele dia. Foi tão maravilhoso aquele dia. Que, minha piranha, eu li, gente. Que eu subi no altar e contei o testemunho que Deus tinha curado o meu filho. E eu contando o testemunho, Deus também me curou. Gente, eu era gaga. Pra falar, eu tinha que pensar, respirar e falar, porque eu era muito gaga. Muito mesmo. Não só quando eu tava nervosa. Hoje em dia eu ainda tenho, mas quando eu tô nervosa fica gacha mesmo. Mas, aquele dia, eu contei o testemunho inteiro. Nunca queixei. Aí eu falei, Deus me curou. Não porque eu sou melhor. Mas porque eu deixei na mão dele. Porque eu fiz a vontade dele. E mesmo com essa dificuldade em falar, ele me colocou na direção do grupo das irmãs. Daqui do Jardim Cedro. E durante o tempo que eu tinha dificuldade na fala, eu nunca deixei de falar. De estar na presença dele. E quero dizer que essa epidemia só vai parar quando Deus quiser. Assim como ele me curou, quando ele achou que era hora de me curar, que eu coloquei na mão dele. E ele falou, é hoje que eu vou curar você. Quando ele, quando isso aconteceu, eu falei, Deus é bom. Em nenhum momento eu tinha pedido, reclamado. Por que que eu era gago? Por que que só eu era assim? Em nenhum momento eu questionei. Só apenas deixei na mão dele. E desde então, eu venho deixando as coisas na mão dele. Como hoje eu voltei o pensamento atrás e disse, não adianta correr, questionar, desesperar. É o tempo de Deus. E o tempo dele, isso vai passar. Assim como ele me curou, aos 40 anos praticamente, 41, que não estou enganado, viveu a vida inteira. Nunca é tarde. Se você tem Deus, se você tem fé, isso vai passar. Tá? Fique na paz. Se inscrevam no meu canal. Que Deus é mais. Deus é fiel. Tchau. 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 Obrigado.